Música Quem foi o filho da p*** colocou a moeda na minha bunda Boa noite amigos do Pânico, boa noite amigos de todo o Brasil Estamos mais um, uma matéria, onde vai acontecer Brasil? O jogo da seleção brasileira, Brasil e Coreia do Norte Alô mesmo, você me ouvindo? Sou Alfinete, já não é vindo Olha o Pânico na TV, gente! Dá pra no pé, dá pra no pé Dá pra reboladinha, dá pra reboladinha Você aí, Zé Carioca, quanto vai ser o jogo da seleção? 3 a 0 Isso aí 6 a 0 Maravilha Pra mim vai ser de 2 a 0 Escalo aí É meu bichinho de estimação Fala aí, galão, quanto vai ser o jogo? É a segunda Copa que ele participa Então tá, esse é o Duga E o que você tá achando do que vai começar esse jogo da seleção? Péssimo Você tá implicando quem? O que? Péssimo Hoje um show de imitações Muito obrigado pela entrevista Olha só, eu tô aqui dentro da televisão aqui Na televisão com roda-roda Que bom Maravilha Estamos aqui com o Rafael Calomene Infelizmente saiu da Globo, agora ele tá na Record Infelizmente saiu da Globo Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Thiago? Muito bem Como tá a animação da seleção? Olha, cara, no primeiro jogo tá todo mundo na expectativa, né? Estou aqui com o nosso ex-jogador Já jogou na seleção brasileira Que conquistou o Tetra na Copa de 1994 Romário de Sousa Paris Sabe o que o Herrera fala quando perde gol? Qual o quê? Ih, Herrera Ah, piada, tô Você curtiu, Galvão? Depois dessa, você curtiu Que coisa Vamos torcer pro nosso Brasil hoje Quantos gols você fez na Copa? Pô, já tem tanto tempo, nem me lembro Um gol você fez contra a Rússia, não foi? É isso aí Um gol que você fez na seleção de Camarões foi dois Um contra a Suécia Gol contra a Suécia, totalizando três Contra a Holanda, totalizando quatro Acho que mais um contra a Suécia São cinco gols? Cinco gols E você tá assim com o Galvão Bueno? Galvão é a gente boa Arnaldo tá abrindo Rodrigão 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 E aí tá animado nesse jogo? Jô, pai Vai participar das Olimpíadas daqui a dois anos? Vou, se Deus quiser Faz a moleque aí pra mim Isso, este bolo é da comemoração de 60 anos do Maracanã Não, não Esse bolo é de 60 anos do Maracanã Não, não Porque o Maracanã está completando esse ano 60 anos Parabéns, Maracanã Para de passar o dedo, Charlie E agora, vamos assistir o jogo da seleção Quase, quase Mas ele tá jogando mal Nem tá fazendo gol Toma pô Toma pô Toma pô Toma pô Vai, vai, aaaah! Estamos aqui com o Edmilson Valetim, não, já estamos no intervalo do jogo, estamos aqui com o nosso deputado federal, Edmilson Valetim. É uma honra ser entrevistado aqui por você. É, porque lá em Brasília a Sabrina não te entrevistou você, né? Sou muito fã do Neguinho, ele já está na Beija-Flor de Nilópolis, desde 1975. Seu nome é Luiz Antônio Feliciano Marcondes. Olha o Neguinho da Beija-Flor, hein, gente? Maravilha, beleza, beleza. É verdade que você está cantando uma música para as mulheres? Mulher, mulher, mulher. Tu é mulherengo pra caramba, hein? Olha, lá em casa eu tenho três CDs. O Neguinho da Beija-Flor ao vivo, foi lançado em 2000, Menino de Pé no Chão. E o outro, aquele que foi lançado em 2008. Nos braços da comunidade. Eu vou te dar o outro, o mais recente. Tem aí? Tenho. Cadê? Vou buscar. Cadê? Tem aí? Vou buscar. Cadê? Busca aí. Vou buscar. Cadê? Tenho. Traz lá. Vou buscar. Muito obrigado, Neguinho. Dá autógrafo. Alguém tem caneta? Carlos Henrique, meu nome. Você achou do jogo? Está fraco. Espero que saia logo esse gol. Aí vem o Michael, vai cruzar, bateu de novo. Ah, Brasil. Aí vem o Michael, vai cruzar, bateu de novo. Gol da seleção! Gol da seleção! Estou aqui no camarote, nessa mufuca toda, nessa mufuca errada toda. Não vai acontecer, eu não sou danada. É fome de golo. Pra mim, olha o que é quadro da mina. O balão pra ela não vai marcar, batalha! O balão pra ela não vai marcar, batalha! Brasil neles! É! Gol da Coreia do Norte! Tá bom, tá bom assim! Vem, vem, vem! Aqui no Wendell Barre! Terminou o jogo! Vitória do Brasil! We ran away and I got on my... Estamos aqui com o Mário Júnior. Como é que você tá achando do jogo da seleção pela Copa? Tô achando que foi um jogo, no começo, muito nervoso, né? O Brasil se soltou no segundo tempo ali. Hummm! Ganhar logo na estreia é muito bom. É verdade. Tô brincando. Muito bom! Sorte! Em 2012 eu vou estar... Eu vou estar em casa assistindo os jogos da seleção. Tá me perseguindo? Não. Assim. Não tô te perseguindo. Assim. Este é o Wagner Love, um dos jogadores do Flamengo. Se o Wagner Love for embora do Flamengo, vai perder o emprego. Assim. E aí, Wagner Love, como você achou da vitória da seleção? É bom sempre estrear com vitória. Quer dançar, moleque? No lugar que eu vou agora, todo mundo me pede pra dançar, moleque. É verdade. Ah, moleque! 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 Obrigado.